Ai gente, eu aqui no Puti Velho lembrei de vocês e não resisti, abri o vídeo para vermos juntos esse pôr do sol aqui no Rio Puti. Olha, olha que encanto, fizeram um mirante, olha cá, é um mirante que fizeram recentemente aqui no Futuro Parque Ambiental do Polo Cerâmico, que até hoje não foi inaugurado. Agora, o que me chamou a atenção mesmo foi esse deslumbre de pôr do sol, olha, maravilhoso hein gente. Então, eu abri o vídeo só para passarmos esses breves momentos e desejar-lhes um restante de semana, tão lindo quanto esse pôr do sol. E logo, logo eu volto. Um grande beijo no coração e bye!